Fala família, tudo bom? Hoje com muita satisfação quero apresentar a vocês o novo patrocinador aqui do canal que é o site Canal das Motopeças e lá vocês vão encontrar todo tipo de acessório para sua motocicleta. Eu fico muito satisfeito do Canal das Motopeças ter se aproximado e a gente estava em negociação já há algum tempo e eles finalmente fecharam com a gente e a coisa mais legal é que eu consigo, como todos os meus patrocinadores, eu consigo desconto real para vocês. Nesse caso e em outros casos também eu abro mão de uma comissão que eu poderia receber todos, na realidade todos os parceiros quando eles entram em contato eles oferecem uma comissão por produto vendido eu sempre abro mão para que você possa ter desconto e aí uma coisa que eu exijo dos meus patrocinadores é que eles realmente consigam desconto todos os meses e a gente fez, eu e o Canal das Motopeças a gente fez esse acordo e vocês utilizando o cupom CHICOSEPÚLVEDA, tudo junto, CHICOSEPÚLVEDA, na hora da compra, vocês colocam lá na área de cupom toda vez que vocês comprarem um produto no Canal das Motopeças vocês vão ter desconto, tá? Alguns meses vocês vão ter mais desconto, outros o desconto convencional e aí vai depender do mês, tá? E depende também do produto. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o site. Então pessoal, como vocês estão vendo o site, muito prático, muito simples, com todos os produtos aqui na primeira página que vocês podem ver vários produtos que o Canal das Motopeças disponibiliza mas eu queria mostrar para você um produto muito interessante para você que trabalha como mototaxista esse long seat é um prolongador. Então para você que tem uma Titan, aqui ó, tem vários anos em modelos aqui tem até FAN também, a FAN 160, 2014, Titan 125, 150, a Titan 150, 2009 a 2013, aqui a gente tem a 2016 a 2019 esse long seat, então ele é um prolongador de banco. Então para você que é motofretista, mototaxista, principalmente quem trabalha com mototaxi, você vai dar mais conforto para o garupa, para o seu passageiro além de você ter suporte para moto, tá? Suporte para moto, tudo isso com preço bem acessível, preço de mercado, tá pessoal? E aí para o pessoal do Sudeste, acho que chega até 72 horas o produto, vale a pena, tá? Para o pessoal do Sudeste, para o pessoal do resto do Brasil também, vale a pena conferir o valor do frete e vale a pena também porque tem desconto para inscrito, como eu falei no início do vídeo se você comprar, na hora da compra, você colocar o cupom CHICOSEPÚLVEDA, você vai ter desconto, beleza? Então aqui você tem todo tipo de produto, aqui as categorias, pedaleira, bagageiro, bauleto tem um bauleto que eu estou de olho aqui já, galera, que eu já vou falar com o pessoal do canal das motopeças eu estou muito afim desse aqui, esse aqui, bauleto lateral, jive, 22 litros e eu quero fazer teste na Psyduck, na minha Vestron 650 estou querendo colocar esse baú aqui e vou testar, mostrar para vocês eu estava pensando em colocar esse E360, que é de 40 litros é muito interessante também, galera, dá para levar muita coisa nesse baú só que eu estou pensando em pegar um menor pensei em pegar esse de 21 litros também, mas aqui é baú lateral, tá? jive, galera, extrema qualidade tem outros também com custo-benefício interessante está aqui, 41 litros essa grade superior é muito legal para você prender outras coisas eu também estou pensando em comprar uma dessa e colocar no meu bauleto para você colocar, prender, por exemplo, uma barraca, um colchão e tem outros aqui, ó, bauleto pros, 29 litros, 30, tem para todo tipo de carga e litragem, mas galera, eu estou muito interessado aqui nesses 22 litros se vocês tiverem, quiserem um review aí, coloca aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça o review de um desses aqui, ó, qual desses três aqui vocês querem que eu coloque na Psyduck, na Vestron, para poder fazer a viagem do Cruzando Fronteiras eu estou muito afim aqui desses 22 litros e você que tem Big Trail, está aqui, ó, galera vocês têm a oportunidade de comprar também aqui no canal das motopeças com desconto para inscrito, tá? e o preço está muito interessante, galera só fazer pesquisa faz a pesquisa, vocês vão ver que o preço está bom deixa eu ver outras coisas aqui ah, outra coisa qualquer produto esse aqui está em oferta, ó está em oferta qualquer produto que vocês não encontrem aqui no site do canal das motopeças vocês entram em contato com eles tem o e-mail deles aqui tem todo o contato deles aqui vocês podem entrar em contato está aqui, ó canaldasmotopecas arroba gmail.com manda e-mail para os caras tem telefone de contato tem o endereço tudo certinho, tá? como todo site tem que ter tá? lembrando esse site também é SSL protegido é um site que tem esse cadeadinho aqui quando você vê esse cadeadinho no site é porque o site é protegido tem segurança vocês estão vendo que aqui é um site realmente seguro e o site confiável você tem aqui o CNPJ você tem o e-mail você tem o endereço e você tem todos os contatos e horários então não tem erro tá? então se você não encontrar a peça que você quer eu tive alguns inscritos que entraram em contato inscritos de Big Trail querendo protetor de motor não tinha achado aqui no site e teve um outro inscrito que estava buscando uma outra peça ele não conseguiu aqui no site e eu pedi tá? manda e-mail para os caras do canal das motopeças e eles correram atrás muitas coisas que vocês podem olhar aqui no site vocês podem não achar né? você pode ter uma Big Trail uma moto de maior cilindrada e acha pô, não tem aqui eu não vou achar não manda e-mail para os caras que os caras correm atrás é isso que eu acho legal aqui você tem guidão olha que legal esse guidão aqui esse overhead bem legal para quem está buscando fazer uma customização aqui tem guidão para todo tipo até para quadriciclo legal deixa eu mostrar algumas outras coisas aqui bagageiro e o legal é que tem peça para todo tipo de motocicleta diversos bagageiros aqui agora o que eu acho show a parte aqui que eu gosto muito são os protetores aí para mim é um show a parte deixa eu ver aqui aqui eu gosto para caramba aqui galera o que eu penso é que o principal que a gente tem que instalar na motocicleta quando a gente compra são protetores seja protetor de tanque seja protetor de motor e um protetor desse vai garantir a preservação da tua moto galera vá por mim se você tiver qualquer problema de tombar a moto ou um acidente esses protetores aqui vão salvar muito a tua grana porque um protetor desse aqui o custo benefício é muito grande principalmente quando a gente fala de moto de uso diário moto de trabalho então está aqui claro que vocês podem um de vocês pode ter uma big trail pode ter uma moto maior e aí não está vendo aqui por exemplo uma vez tronco como eu tenho poxa não estou achando aqui manda e-mail para os caras do canal das motopeças eles vão correr atrás do protetor de motor que você quiser seja Jive seja Scam seja de qualquer outra marca tá assim como eu falei também dos bauletos se você está querendo um bauleto da Jive que não esteja aqui a venda manda e-mail para os caras que eles vão passar o preço e eles conseguem para vocês retrovisores tem um retrovisor que é massa aqui que é um retrovisor mais vendido do Brasil que é esse aqui deixa eu ver se eu acho ah esse aqui GS esse aqui é o retrovisor mais mais vendido deles deixa eu voltar para cá para mostrar R$ 60,00 galera vale muito a pena é esse aqui mesmo oferta R$ 59,90 esse aqui é o espelho retrovisor mais vendido que é o da GS e aí você tem esse modelo tanto para Honda quanto para Yamaha então vale muito a pena eu estou pensando em botar um desse aqui na minha EV1 estou analisando a possibilidade e o legal é que ele tem realmente é um retrovisor que tem uma uma movimentação muito boa você consegue ajustá-lo de uma forma bem interessante tem retrovisores mais esportivos vocês estão vendo tem cromado ah outra coisa também eu vou colocar aqui eu vou mostrar para vocês que eu consigo transmissão para minha CB450 não tem aqui mostrando mas eu consigo através do pedido se eu mandar um e-mail para eles vai que você tem uma moto mais antiga tipo CB400 CB450 ou você tem uma CG mais antiga não está aqui no catálogo não tem problema manda um e-mail para os caras está aqui aqui embaixo canal das motopecas arroba gmail.com e eles vão responder com orçamento e eles vendem para vocês mesmo que não tenha aqui no catálogo galera é isso então a partir de agora já tem um tempo que está aqui no canal o canal das motopeças mas eu precisava fazer esse vídeo aqui para poder anunciar fazer um anúncio oficial olha esse kit aqui que legal esse kit aqui que já vem com a a grelha superior o bagageiro essa parte superior que você pode prender já tem esses kits aqui também com guidão e manopla legal e para todo tipo de motocicleta eu precisava fazer esse vídeo aqui porque eu estou muito feliz desse patrocínio porque era o que faltava aqui no canal eu tenho patrocínio de empresa que tem acessórios para o motociclista seguro para a moto e faltava e acessórios para a moto também mas eu precisava de um patrocínio como esse do canal das motopeças com todo tipo de acessório todo tipo de acessório e aí galera todo tipo de motocicleta NH190 tem também vai ter aqui a Himalayan vai ter também protetor de motor protetor de tanque acessórios para a Himalayan e para outras motocicletas também convencionais Crosser XRE XRE190 XRE300 então vale a pena dá uma olhadinha aqui procura e vocês vão ver e eu recomendo muito muito que vocês comprem protetor de motor e tanque são equipamentos essenciais para vocês terem aí a segurança e a proteção da motocicleta de vocês além de você ter aqui esse long seat que é muito legal então estou muito feliz desse patrocínio era o que faltava aqui no canal para a gente poder dar mais possibilidade para você ter um produto bom com desconto produtos de diversas marcas com desconto então meu agradecimento ao pessoal do canal das motopeças e você se você estiver buscando qualquer produto entre em contato com eles está aqui na descrição todos os contatos do canal das motopeças além do site que é www.canaldasmotopecas sem o cedilha .com.br ou www.canaldasmotopecas.com tanto faz vocês vão achar o site e vocês pesquisem bastante veja que tem preço se vocês colocarem o cupom de desconto vai ter desconto tá bom um beijo para vocês qualquer dúvida que vocês tenham coloca aqui também nos comentários que aí eu vou tentar responder e o pessoal do canal das motopeças também vai estar ligado aqui um beijo para vocês lembrando o canal das motopeças também está lá no instagram tá é arroba canal das motopeças vocês também vão poder acompanhar as promoções lá no instagram me sigam no instagram porque todo dia eu estou colocando promoção e eles estão postando bastante coisa tá então lá no instagram vocês vão ficar espertos para saber quando é que eles estão colocando promoção então vale a pena mais um patrocinador que a gente recebe de braços abertos aqui no canal sejam bem vindos canal das motopeças estou muito feliz e simbora vamos colocar o barco para tocar o trem para correr e vamos colocar mais e mais produtos aqui e eu quero fazer os testes em breve vocês vão conhecer teste aí tá bom vou testar os baús laterais na Vestron vou testar o retrovisor na EV1 vocês vão acompanhar aí a qualidade dos produtos do canal das motopeças tá bom beijão e até amanhã valeu tchau 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 tchau